Música Olha Eu fui muito bom, joguei no lugar mais difícil Garrei O daqui deu ruim, que deu um buracão aqui Moto fraca Música 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 Achei que senti trazido seu lado Sofre mais um bocado Joguei no mesmo lugar Aí que é o problema O problema é que a moto bate aí e para Ela perde a rotação, tudo Não tem nem jeito a cair Deixa ela descer de rei até ali Aí se joga traseiro para o lado onde eu estou Agora vou tentar no fundo, no outro lado Que ali não sobe não Ah meu, a moto é ruim até para sair daqui Ah meu, a moto é ruim até para sair daqui Agora veio Só no grau Mas não morre não? Injeção Injeção, hein Injeção, morre, né? Daí não morre Você fez igual a dia que eu fui lá em São Fernando Chegou num lugar lá para cricar Não tinha jeito de... Era um morra-pique Eu fui deitei, eu fui deitei no chão e cliquei com a deitada Aquele domingo que eu passei e alguém caiu aqui, ó Tem tão risco de plástico vermelho na beira do cimento Qual é que fez igual o sapo? O sapo foi, né? O sapo foi Escorrega aí Se a moto cair nesse meio e tentar voar Tá derruba a gente de uma vez E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.